Tu é trevo de quatro folhas, é a manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço do sonho que faz meu querer acordar Na vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, cara, se decide bater asa, me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai Ah, eu sou caro a vida, a vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é a manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço do sonho que faz meu querer acordar Na vida, ai, ai, ai Tu que tem esse abraço, cara, se decide bater asa, me leva contigo pra passear Eu juro, afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai Ah, eu sou caro a vida, a vida pra te levar O tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Ah, eu sou caro a vida, a vida pra te levar Ah, eu sou caro a vida, a vida pra te levar E o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Com a lua que tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas, é É trevo de quatro folhas, é trevo de quatro